Eu acho que alguém tem que fazer isso, mas eu não, não me interessa por isso não. Eu gosto de devolver aquilo à rua. Enfim, o Fausto mudou um pouco, a gente tem que fazer letra das músicas. Isso com certeza. Vinícius Moraes tem um marco na nossa brasileira como letrista. Eu acho que o Fausto... É porque eu somei brega, o Fausto chegou e mudou isso. Eu somei toda a minha vida, a breguiça, eu gosto da breguiça, eu vindo da rua. Então, aí eu misturo isso com loucura e o povo é doido também, é um povo de cifra às vezes. Por exemplo... Onde a máquina me leva não há nada. Horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás. Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar. Eu ando aqui no canto de barca, tá? A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas, de repente, a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba. A música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Que iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar A quem me dera encontrar contigo agora E esquecer a curva dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado Alguém sentado